Fala aí, se você trabalha com vendas online e gostaria de fazer o seu WhatsApp se tornar uma máquina de vendas, fica comigo nesse vídeo até o final, pois eu vou te apresentar na íntegra uma plataforma, um programa completo com várias automações para fazer o seu trabalho de vendas diárias se tornar praticamente no piloto automático. Roda a vinheta! Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé e nesse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta fantástica. A gente tem aqui no canal sempre apresentado ferramentas que aumentam a nossa assertividade em vendas diariamente, principalmente pelo WhatsApp, que hoje é a principal plataforma, a principal estrutura de conversação que nós usamos para poder fazer essas vendas online. O canal aqui tem trazido, já trouxe outros, Promote Road, Clique Massa, trouxe também a questão do chip perpétuo, que é uma plataforma onde você consegue pegar os chips, eu vou deixar no card aqui em cima para você também ver essa ferramenta, que é muito top para você não ter que ficar preocupando em comprar chip, cadastrar chip todas as vezes que você perde. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta poderosíssima. Além disso, eu vou mostrar para vocês como que eu já tenho utilizado, qual estratégia que eu tenho adotado e com um pouco de cada coisa que faz, porque a ferramenta tem muita coisa. Antes da gente partir para o conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho e marca todas as opções de notificações para que todos os vídeos que a gente suba aqui para o canal, principalmente agora dessa nova ferramenta, você seja avisado. A ferramenta em questão que nós estamos falando hoje aqui é a Zap Audio Max. A ferramenta completa não tem apenas só o disparador, mas várias outras funcionalidades. E falando diretamente com os desenvolvedores da ferramenta, do programa, a gente conseguiu um desconto de 50% para os inscritos aqui do canal. Fora que você vai ter uma licença por um ano e é um programa poderoso, completo, com várias coisas, como extrair números de dentro dos grupos, como conseguir os grupos, conseguir também contatos de pessoas, montar listas específicas. A ferramenta é super completa. Inclusive não vai dar para fazer num vídeo só, hoje eu vou dar só uma pincelada para que você compreenda e também compreenda a oportunidade de comprar aí, porque é por tempo limitado, por 50% de desconto. Então vai sair pela metade do preço aqui para os inscritos do canal. Então o link que vai estar aqui na descrição vale ouro. Tá certo? Eu vou transitar aqui para primeiramente a gente ver aí a página de vendas, a página de como que ficou a negociação para vocês aqui com 50% de desconto e vocês conhecendo a íntegra, a ferramenta também. Então beleza, vou abrir aqui com você agora a nossa página de vendas, que a gente acertou com o pessoal da plataforma. Tá aí, Zap Audio Max. Venda todos os dias e transforma o seu WhatsApp em uma máquina de vendas. Tem uma apresentação aqui muito importante para você ver. Esse link vai estar aqui na descrição. Tá o link aqui da nossa página de vendas para vocês com 50% de desconto. Lembrando que como eu disse é 50% de desconto mesmo. Tudo que a gente deu aqui no canal a gente deu com desconto. Essa oferta é o preço da plataforma, porque não é uma coisa só, ela é R$ 997, você vai conseguir aqui pelo link do nosso canal por R$ 497, tá? Então é só clicar aqui, você vai estar sendo direcionado para o checkout com desconto já aplicado aqui para você de R$ 497, só que você tem que usar esse link que eu estou te recomendando. O que você vai ter? Pagamento único, sem mensalidades, automação e as ferramentas, treinamento completo em vídeo, então você vai ter uma estrutura de curso para você ver. Funil de vendas exclusivo e autoresponder, é um programa de autoresponder, por isso que eu disse que na introdução, que é praticamente no piloto automático, extrator de leads e o manual de anti-bloqueio. Vamos supor que você tenha tomado o bloqueio do WhatsApp aí, tem uma forma dentro da estrutura que você vai utilizar para desbloquear esse chip que foi bloqueado. E você ainda vai levar mais R$ 2.000 de bônus, em 10 bônus exclusivos. O que é o bônus 1? Banco de dados, 2, extrator de contatos do Google Maps, bônus 3, fornecedor de números virtuais, chatbot e a mentoria que acontece lá pela plataforma, você vai ser avisado ali que todos os dias, quando tem mentoria, para poder continuar utilizando a ferramenta. Tá certo? Então você pode ver aí a plataforma por dentro aqui nesse vídeo e tudo mais, mas a gente também vai mostrar aqui no canal para você agora. Então esse link que eu estou mostrando para você aqui vai estar aqui na descrição, tá? E você clicando vai comprar aí com 50% de desconto. Tá certo? Você também, você não tem só o programa, vai vir o programa ensinando tudo certinho, como baixar, como instalar, tudo bonitinho. Dentro de um curso, tem um mini curso, para que você saiba como fazer toda a operação. Fora isso, lá vai ter estratégia, vai ter tudo como que você vai colocar essa ferramenta para funcionar. Beleza? Bom, para você compreender essa questão dos cursos, eu abri aqui a plataforma para vocês verem que a gente tem aqui o curso todo certinho, boas-vindas, instalando o software, preparando o celular. Aqui você vai ter tudo, passo a passo, os links, o que você precisa baixar, como baixar, tudo bonitinho, para você utilizar assim da melhor maneira. Então, a questão da instalação vai estar tudo aqui, e também a parte da estratégia. Você vai ver aqui que tem as atualizações, tudo que vem acontecendo, você é avisado sobre todos os detalhes da plataforma aqui nesse curso, que já vai te ensinar tudo o que você tem para fazer dentro do Zap Audio Max. Fora isso, aqui no canal, a gente vai mostrar para você também como que a ferramenta funciona. Então, a gente vai abrir ela aqui com você, ela fica desse jeito no seu programa, no seu computador. Você instalando, você vai ter um código de licença, você vai chamar o suporte, e vai mandar, e eles vão liberar para você, e você vai ter a ferramenta desta forma no seu computador. Então, você tem aqui, nova, que é onde você pode começar uma nova campanha. Então, você pode começar uma nova campanha todas as vezes que você apertar em novo aqui, que é como se estivesse dando reboot aí no programa. Aqui você tem como conectar as contas de WhatsApp para já ficarem conectadas mais de uma, até porque na plataforma eles ensinam que você pode estar trabalhando até com seis contas do WhatsApp ao mesmo tempo. Ele mostra tudo como fazer isso, como ter os chips, como ter tudo. E aqui a gente tem o filtrador de números. Você pega uma lista de números e ele faz aqui a separação para você. O que é o WhatsApp e o que não é o WhatsApp para você saber qual que é número, qual que não é, para você fazer os envios aí, os disparos de forma correta, já para números específicos do WhatsApp. Aqui você tem o pesquisador de grupo. Essa ferramenta é fantástica. Eu vou fazer um vídeo só para mostrar como que ela funciona, só ela, só essa parte. Mas o que essa ferramenta basicamente faz? Ela vai entrar dentro de estruturas da internet. Você clicando aqui em cima, ele vai te falar as informações que você pode buscar do Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram. O que informações é essa? De grupos que você queira. Então vamos supor que a gente queira Facebook. A gente vai colocar aqui que a gente quer pesquisar sobre café. Grupos de café. Vamos supor que o seu produto tenha a ver com isso. Você vai colocar aqui um delay de 5 segundos e pode colocar aqui 5 segundos também. Beleza? E você vai falar aqui, anytime, ou seja, todo tempo, a todo momento. E aí você pode vir aqui e dar start. E o que ele basicamente vai fazer? Ele vai buscar grupos, links de grupos de WhatsApp que tenham a ver com café. Exatamente. E aí tem uma estratégia por detrás disso. Porque com os números, aí você vai fazer a utilização de outra ferramenta. Você estando com os grupos, você está com os grupos na mão agora, né? Você conseguiu pegar os grupos. Agora você vai abrir essa ferramenta aqui, que é validação de grupos. E aí você vai copiar essa lista de links de grupos que você tem. e vai trazer tudo para cá. Ele vai entrar de maneira automática. Se você marcar essa opçãozinha aqui, ele entra no grupo, captura os contatos e sai do grupo. E coloca os números tudo aqui para você de maneira automática. Então você põe o link dos grupos que você pegou na ferramenta que eu mostrei anteriormente. Coloca todos os links dos grupos aqui. Ele entra no grupo pelo seu WhatsApp automático, pega os contatos, pega os números dos possíveis clientes e sai do grupo sozinho, de forma automática. Você não precisa fazer nada. E aí ele vai preenchendo aqui na lateral todos os contatos para você fazer os disparos em massa do seu produto. Beleza? Então você não tinha os grupos, ele encontrou os grupos para você, entrou dentro dos grupos, pegou os contatos e aí agora você pode... Nós vamos sair aqui. Para sair, a gente vem aqui, fechar. E aí você vem agora e vai fazer o disparo em massa, porque agora você tem os números, você tem todos os contatos. Para você fazer o disparo, você vem aqui em importar, coloca todos os contatos aqui, digita a mensagem que você deseja e vai fazer o envio de disparo em massa aqui para essa tela principal. Então olha para você ver a grandeza disso. Tem outra ferramenta também que é esse contato aqui, onde você pode pegar os contatos do grupo, só que você tem que estar dentro desses grupos de WhatsApp. Então é os seus grupos de WhatsApp, ele vai lá e pega esses contatos para você também e te dar uma lista. Certo? Nós temos o extrator aqui também. O extrator também é uma ferramenta fantástica que ela é para quê? Você vai conseguir contatos completos de pessoas que estejam cadastradas no Google. Então você pode pesquisar lá, vamos supor, papelaria. Tudo que tiver a ver de papelaria, o Google, esse extrator, vai trazer o contato para você. Vai te dar tudo numa planilha Excel para você ter mais contatos para fazer ações imediatas e conseguir fazer disparo em massas para esses contatos que você conseguiu. Então nesse vídeo, basicamente é para apresentar a ferramenta para você, mostrar aí que tem muita coisa, tem muito mais coisa, tem um chatbot para apresentar, tem um maturador de chip. O que é um maturador de chip? Você comprou um número novo, e você vai trazer esse número para cá para trabalhar com o Zap Audio Max. Só que como o chip é muito novo, você precisa maturar isso para que o WhatsApp não te bloqueie tão rápido. Então você pode pegar um dos chips que eu recomendo na plataforma aqui que a gente chama de chip eterno. Eu vou deixar o link aqui em cima para você comprar os números. Você põe crédito, vai lá, compra o seu número e traz esse número para cá. E coloca o Zap Audio Max, esse maturador, para maturar esse chip para você. E aí depois dessa maturação, você faz os envios aí para poder trabalhar com essas ferramentas, para poder fazer os seus disparos em massa e trabalhar com a ferramenta de maneira tranquila sem se preocupar que vai tomar bloqueio. Então tem aí muita coisa mesmo. Tem as definições aqui que eu vou também mostrar um vídeo só para configurar e deixar bonitinho essa configuração aqui. Enfim, fora o canal aqui para dar suporte para você, para te auxiliar com tudo, você ainda tem o curso que eu mostrei para você aqui na página para que você possa saber direitinho e ter tranquilidade do que você está comprando. Lembrando que a plataforma é R$ 997 e exclusivo aqui para o canal, você consegue comprar pela metade do preço, R$ 497 ou em 12 vezes de R$ 49,90. Então se você clicar aqui, você vai ser direcionado para o checkout, você tem como pagar de várias formas, no Pix, no Boleto, você tem como pagar no cartão de crédito. Então, muito seguro, eu valido, estou usando a operação, estou fazendo a operação, usando aqui para o trabalho e eu vou te mostrar vários tipos, vários insights que eu tenho usado para poder trazer venda, para poder vender produto e não é só um tipo de produto que dá para usar esse tanto de ferramenta aqui. Esse foi um vídeozão para mostrar para vocês esses detalhes e nos próximos vídeos eu vou fazer vídeos específicos, mostrando passo a passo de como utilizar a ferramenta. Não perde a oportunidade, se inscreve no canal aqui para você acompanhar todos os detalhes do Zap Audio Max e na íntegra eu vou trazer como que funciona cada ferramenta para você saber como operar e trabalhar e fazer a estratégia de vendas, aumentar as suas estratégias e você conseguir fazer mais venda. Aproveita o cupom de desconto de 50% aqui do canal, o link está na descrição, basta clicar, ver aí os detalhes que eu mostrei para você no vídeo e qualquer dúvida, eu também estou deixando o meu WhatsApp aberto para poder esclarecer, te mostrar, eu faço uma call, uma conferência com você online para te mostrar a ferramenta funcionando, que realmente funciona, eu estou aqui para te ajudar. Aproveita o desconto, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.